Música Bem vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago uma receita de queijadas de requeijão e laranja. Os ingredientes necessários para esta receita são 200 gramas de açúcar, 400 ml de leite, 5 ovos inteiros, 60 gramas de farinha maiseno aúmido de milho, 200 gramas de requeijão, 30 gramas de manteiga e raspa de uma laranja. Esta receita é muito simples e muito fácil de fazer. Vamos colocar todos os ingredientes numa batedeira. Os ovos, o açúcar, o leite, o requeijão, podemos partir assim em pequenos pedaços. A farinha maisena, a margarina, podem colocar à temperatura ambiente ou colocarem um pouquinho no microondas como eu fiz. E a raspa da laranja. Agora vamos fechar a nossa batedeira e vamos colocar a tampa de proteção e vamos ligar e bater até ficar tudo bem, muito bem batido. Deixe-a bater durante alguns minutos. Agora vou retirar a tampa. Vou retirar a taça da batedeira. Aqui hoje nas minhas queijadas eu estou a usar o requeijão normal. O requeijão normal acaba por ficar assim com estes grumos, só batido na batedeira. Eu vou passar um pouquinho a varinha mágica para desfazer os grumos do queijo. Basta só passar assim um pouquinho, já estão-se feitos. Já está pronta a nossa massa, a colocar nas forminhas. Eu hoje para as minhas queijadas de requeijão vou usar estas formas em silicone, que é só necessário passar em água fria. Já a passei, já estão prontas a colocar a nossa massa. Caso estas não cheguem, eu tenho aqui outras, individuais, e vamos fazer o mesmo processo, passar em água fria. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus e agora retirei a grelha do forno e vou colocar as forminhas já aqui em cima, que assim vai ser mais prático para nós levarmos ao forno. Eu vou colocar a minha massa num copo de medidora, para ser mais fácil para colocar nas forminhas. Com a ajuda do copo, então vamos colocar nas formas. Não vamos encher até acima, vamos deixar um pouquinho para elas poderem crescer. Se não tiverem destas formas, podem usar as tradicionais de alumínio ou antiaderentes. Se usarem essas, vão ter que barrar com manteiga e polvilhar com farinha. Como sobrou ainda massa ou creme, vou colocar aqui mais outras forminhas individuais. Já as passei por água fria e vamos fazer da mesma forma. Como puderam ver, aqui nas minhas formas, este tamanho também não é assim muito grande, deu para 20 queijadas. E agora estão prontas a levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 a 60 minutos, ou então fazem o teste do palito quando estiverem cozidas, podem retirar. Aqui estão as minhas queijadas, como podem ver já estão bem douradinhas. As minhas queijadas no meu forno demoraram 45 minutos a cozer, a ficar assim com esta corzinha. Vou agora retirá-las para um prato. Podem usar papel frisado para as colocar, se preferirem. Eu vou colocar algumas em papel frisado. Estas até costumam sair muito bem, é só virarmos ao contrário, colocar o papelzinho, assim é mais fácil para servirmos. Estas forminhas são muito fáceis de desenformar. Como podem ver, as queijadas descolam-se muito facilmente. Eu adoro usar este tipo de forma, porque assim a gente escusa de colocar manteiga e farinha. Além de dar menos trabalho, também fica menos calórico, porque não vai levar a manteiga. Ficaram assim com esta corzinha por baixo. Estão super fofinhas. Estão assim super fofinhas. Como podem já ter visto nas minhas receitas, eu reduzo sempre o açúcar e elas ficam bonitas na mesma. E assim também é uma maneira de nós não consumirmos tanto açúcar. É por isso que eu gosto muito de fazer os meus doces caseiros. Estas aqui já vai ser um bocadinho mais difícil. Vamos ter que usar assim uma colherzinha. Porque não podemos virar a forma. Então usamos assim uma colherzinha. Também elas se descolam na mesma muito facilmente. A colher é mais para apoiar. Aqui estão todas as minhas queijadas já desenformadas. Como puderam ver, ficaram muito bonitas. Muito douradinhas. Eu estas queijadas, eu pessoalmente gosto muito de as comer com um bocadinho de canela. Vocês podem comer à vossa vontade, ao vosso gosto. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Subscrevam o canal, visitem as nossas redes sociais. Deixem um like, beijinho e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri